Você chegou, feito um silêncio, pra seduzir minha canção. Fim de uma folha, na corremesa, feito um vento barredo do chão. E você chegou, feito um mistério, pra se confundir minha visão. Feito um presente na natureza, que mandou o coração. O fogo queimou dentro de mim, porque não tem mais jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar. Preciso aprender os mistérios do fogo, pra te incendiar. Um rio passou dentro de mim, que não tive jeito de atravessar. Preciso aprender os mistérios do rio, pra te navegar. Vida breve, natureza, que mandou o coração. O vento bateu dentro de mim, que não tive jeito de segurar. A vida passou pra recarregar. Preciso aprender os mistérios do mundo, pra te ensinar. Vida breve, natureza, que mandou o coração. O vento bateu dentro de mim, que não tive jeito de segurar. A vida passou pra recarregar. Preciso aprender os mistérios do mundo, pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo, pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo, pra te ensinar.